Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Off-Road Performance Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Há quase 20 anos gravamos um Jeep Ride em Chapecó no início dos Forma X Agora, sábado, 21 de agosto, gravamos o primeiro trilhão na capital do Oeste Catarinense Organizada pelo Jeep Clube Caça Lando Música A linha Batistela, no interior de Chapecó, percebeu o movimento inusitado já às 5h30 da manhã Membros do clube e alguns inscritos já começavam a chegar para o primeiro trilhão pós pandemia O Bar do Moroni foi o QG do evento Quando clareou o dia, o agito aumentou muito com a chegada dos 120 carros inscritos Música No alto de um morro, posicionei-me para gravar a primeira passagem dos carros Que logo vieram puxados pelo amigo Nene, figura emblemática do mundo off-road de Chapecó Música O tempo seco que assola a região, provocando prolongada estiagem, não permitiu grandes tomadas na primeira parte da trilha Contra a natureza, nada se pode fazer Música 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 O jeito foi ir mudando a posição de gravação para fazer os primeiros registros Música 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 Os carros seguiam tranquilos, o serpenteado caminho morra cima Música 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 E aí Retornei ao ponto de apoio e ainda chegavam carros A passagem seguinte foi mais interessante Os carros imbicavam para adentrar num riacho normalmente caudaloso Em função da seca, não passava de um filete de água E aí E aí Para os pilotos acabou sendo uma vantagem Todas as pedras estavam bem visíveis e fáceis de desviar Risco de quebra praticamente zero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até mesmo as pequenas gaiolas se deram bem no pedregoso caminho E aí E aí E aí Alguns pilotos não se deram conta E aí E aí E aí Fila Carros parados Problemas? Não Apenas oportunidade para um bate-papo Um pipi-stop E claro Drenar a garganta Não demorou Não demorou E todos se foram lentamente Escolhendo as pedras Apenas oportunidade para um bate-papo E aí 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 Fui subindo o leito do rio quase seco E gravando a esparçada passagem dos carros E aí E aí E aí E aí E aí A terceira! Em determinado ponto, os carros fizeram de tudo para ficar no seco. E foi bom. Segundo o morador que passou, ali é um poço profundo. As últimas imagens do local foram captadas sob a ponte. A trilha seguia sossegada. A trilha seguia sossegada. De volta à estrada, havia um barranco a subir para seguir ao ponto de almoço. Antes havia um longo balão a cumprir. Os planos. Asnet.com.br São para sua necessidade. Tem de ser dez. Deixa. Fone. Três, dois. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Nada muito complicado, mas como estava ali esperando a carona, aproveitei para capturar as imagens. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Os carros vindo do rio, atravessavam a rua e seguiam o barranco acima. Com o amigo Clóvis cheguei ao local de almoço onde os inscritos eram recebidos com muita carne assada. Está achando a trilha light? Então não saia daí porque você não perde por esperar. Depois dos comerciais vem muita coisa boa por aí. GS 4x4 Performance. Quer melhorar a performance do motor do seu carro? A GS 4x4 Performance tem a solução. Não importa se usa para trilha, competição ou para o dia a dia. Reprogramando o motor você melhora muito a potência do seu carro com serviço técnico de excelência, com pedal booster e agora com hard cut para toda a linha diesel. Atendemos a todo o sul do Brasil e também São Paulo e Minas Gerais. Acesse www.gs4x4performance.com.br e conheça nosso representante mais próximo de você. Em Chapecó, GSM Auto Car, rua Marechal Bormann, 1004. Trilha SC Concessionária Troller para Santa Catarina. A primeira concessionária troller do estado, parceira do Sport Machine nos trilhões e no Transcatarina. 48 30 35 3909. São José. Rotax Offroad Performance. Acesse www.rotaxoffroad.com.br e conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75, produtos aprovados pelos melhores offroads do Brasil. Lá você encontra muitos outros itens como chave para porca travante e outros com preços e condições. Acesse rotaxoffroad.com.br ou ligue 47999742613 com chaleira em Joinville. Gênio 4x4 em Itaió, Santa Catarina. A Gênio 4x4 fabrica barra de tração que protege as cruzetas e o diferencial do seu carro. Fabrica suspensão com molas helicoidais G4x4, adaptável a qualquer projeto offroad, proporcionando conforto e segurança. Consulta e opção exclusiva para jipe Xeroqui. Despachamos para todo o Brasil. Acesse Gênio 4x4 no Facebook ou ligue 4735620055 ou 47984753040 em Itaió, Santa Catarina. Retornamos com a segunda parte da trilha do Jeep Clube Caça-Rama de Chapecó. Dois tratores a postos. Sinal de encrenca. E ela estava logo ali ao lado. As primeiras imagens foram gravadas de cima do trator. O ponto era bom, mas não foi uma boa ideia. Muita gente passando na frente. O segundo TV batalhou muito para vencer a parada. Acabou saindo sem ajuda? Devido aos pneus, o terceiro saiu-se muito bem. O quarto foi persistente. Conseguiu. Enquanto um se batia no buraco ao lado, o quinto peleava para vencer a primeira passagem. Opa, pessoal. Opa, pessoal. O seguinte tentou, tentou, mas inaugurou os serviços do trator que me acomodava. A expectativa era com relação aos jipes. Como se comportariam? O troller foi valente, mas precisou de ajuda. Ou o TV permanecia no buraco ao lado, enquanto alguns desviavam? A F-75 viu que pelo trilho dos demais estava complicado, mas pela esquerda seria o caminho das pedras. O Willis fez de cara o mesmo caminho e deu-se bem. Ao seguinte, não falaram que era impossível por ali. Foi lá e fez. Outro Willis que se deu bem, embora necessitando de duas tentativas. Cada carro que passava, cavava um pouco mais. A coisa foi se complicando. Além disso, o motor começou a perder rotação, guincho. E aí Leituras E aí E aí E aí E aí E aí Daí veio o F-75 do Burati de Xancherê, que conseguiu vencer, mas na quinta tentativa A gaiola réu passou mais tranquila que a água de poço A seguinte ergueu o rodado, mas não deixou de acelerar e também foi bem sucedido A seguinte, praticamente no mesmo porte, conseguiu na segunda investida O monstrinho veio por demais confiante e não deu Quando acelerou de verdade, sobrou O troller acelerou na entrada e desacelerou na saída, melhor se entregar O Willis Diesel veio cantando turbina, mas precisou de uma terceira tentativa pela esquerda Para se dar bem O troller AP pareceu titubear, mas quando acelerou, surpreendeu Ao seguinte, faltou pouco, quebrou a dianteira Quando puxado pelo trator, quase tombou, mas tudo certo no final O troller Monster de Xancherê veio por cima de tudo, mas necessitou de uma segunda tentativa Para ouvir os gritos da galera A F-75 esmerilhou barbaridade Na tentativa de ajudar, o amigo esqueceu da gravação A ajuda que resolveu mesmo foi a do trator O piloto da Ranger não se conformou em não conseguir Acelerou demais na segunda vez e tombou Sem se machucar, graças a Deus, acabou fazendo a festa da galera Destombada, voltou forte, mas teve problema mecânico Saiu no trator Ao Fusca, bem Fusca, deu a impressão de faltar rotação Tentou de todas as formas, mas não deu jeito A Bander Antwork sequer conseguiu chegar no degrau Apareceu um Willis que prometia, também sucumbiu A Gaiola ficou no mesmo ponto da Band e precisou de ajuda Até que enfim apareceu um Willis porreta para passar ileso Cuidado Surpresa foi a Bande Branca não passar. E olha que não faltou vontade. Escorregava sempre para o mesmo lugar e não saía. O Iris atravessou pelo lugar teoricamente mais difícil, enquanto a F-75 empacava, faltando giro no motor. Falaram em embreagem. Enquanto isso, a gaiola tentava a passagem inédita. Ficou. A gaiola foi socorrida e a F-75 continuava no buraco. Foi resgatada de ré. O troller veio forte, mas logo em seguida teve problema com a embreagem. Foi puxado para trás. Fim do baile. De volta ao ponto de partida, o pessoal indo embora à medida em que chegava da trilha. Finalizamos com a imagem dos amigos do Cassalam. Essa cobertura tem o apoio de GR Artefatos de Cimento. A GR Artefatos de Cimento possui dinâmica produtiva que lhe permite atender em curto espaço de tempo grande quantidade de blocos e pavers para obras públicas ou privadas. Graças à mecanização da produção, somos altamente competitivos em preços. Consulte GR Artefatos de Cimento. Rodovia SC 283, quilômetro 1, saída para a Seara, em Chapecó. Contato 499-9828-0075. Oficina do Nene. Manutenção e preparação de veículos 4x4. Ao se aventurar no mundo off-road, traga seu veículo para quem tem tradição e conhece a fundo o que você irá enfrentar. Oficina do Nene. Rua Alberto Sanz Dumont 45, sala 4, no São Cristóvão, em Chapecó. Watts 49-999-231024. Tecno Safra Concessionária John Deere. Tecnologia e qualidade a serviço do agronegócio. Monitoramento à distância do desempenho dos equipamentos e da produtividade. Aqui os problemas são resolvidos antes de serem notados pelo produtor. Venha para a conectividade da produção em larga escala. Tecno Safra John Deere. Rua Inês Batiston 155E. Líder Chapecó Santa Catarina. Eufone 49-3322-9406. GSM Auto Car. Concertos e manutenção preventiva de toda a linha automotiva nacional importada. Agora com reprogramação veicular da GS 4x4. Traga seu veículo a GSM Auto Car para obter ganhos de potência e versatilidade sem prejuízo ao motor. GSM Auto Car. Rua Marechal Bormann. 1004 Jardim Itália Chapecó. Fone 49-3312-2141. Poço de lavação e estacionamento Milena Lavacar. Conforto, praticidade e segurança para estacionar seu veículo. Além de lavação de alto padrão para deixar seu carro sempre em destaque. Tudo isso em endereço privilegiado. Rua Barão do Rio Branco 550. Jardim Itália Chapecó. Watts 499-8836-7064. A internet de Chapecó agora tem o padrão de qualidade 10net. Internet de alta velocidade e alta performance. Acesse nosso site e conheça nossos planos. 10net.com.br Nós temos a solução para a sua necessidade. Para a internet ser boa, tem de ser 10. 10net. Rua Vitório Sela 67E, Centro de Chapecó. Fone 49-3322-2800. Veto Full Metal. Manutenção, preparação e instalação de acessórios em UTVs e quadriciclos. Quer entrar para o mundo de aventura a bordo das novas e modernas máquinas do mercado? Consulte antes a Veto Full Metal. Rua Recife 229D, Palmital, Chapecó, Santa Catarina. Watts 499-9987-3871. Programa Sport Machine. Oferecimento. Oceano Surfwear. GS 4x4 Performance. Trilha SC Concessionária Troller. Rotax Off-Road Performance. Gênio 4x4. Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4. Música 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 Música